Olá meus amores, no vídeo de hoje eu vim trazer uma finalização diferente e com um produto que eu nunca tinha usado, mas estou usando aí há pouco tempo que é a finalização com mousse o único mousse que eu já tinha usado na vida anterior a esse que eu vou mostrar pra vocês foi o da Diva, né? que é um mousse muito bom, que não pesa o cabelo, então assim, é excelente e daí eu comprei um outro mousse, porque eu vi no canal da Mayla Veríssima vou deixar o canal dela aqui no link, aqui no box de informações, aliás e assim, eu gostei tanto do resultado no cabelo dela que eu decidi comprar porque eu pensei, se o mousse da Diva deu certo, pode ser que esse também role, né? e eu já li em algum lugar que especialistas falam que pras onduladas o ideal seria finalizar sempre com o cabelo com mousse aí eu comprei esse aqui da Charmin, que é um mousse desembaraçante, protetor térmico de secador de chapinha reduz o volume e o frizz, e forma um filme gloss o cheiro desse produto é muito bom, eu já usei o defrizante deles eu usava direto o defrizante, é muito bom também e daí eu decidi comprar um mousse pra fazer o teste fiz exatamente como a Mayla ensinou, passando o óleo antes e decidi trazer pra vocês, tô testando aí há umas duas semanas e tô amando muito então, se você já quer ver o resultado do meu cabelo já deixa o seu like aqui embaixo e vem comigo Música 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 Bom gente, esse aqui é o meu day after, tá? ó o cabelo continua definido, ele não desmanchou tá com um pouquinho mais de frizz, como vocês sabem eu durmo de qualquer jeito mas olha só a definição gente dá pra ver aí né assim ó, entre todo tipo de produto que eu já usei pra mim o melhor resultado foi com mousse porque mousse da Diva, deixa o meu cabelo sensacional, muito definido e dura tipo assim, uns 3 dias completamente definido e o mousse da Diva também é o único que dá pra me secar com um difusor não testei esse ainda secando com um difusor porque eu amei esse resultado aqui ao natural olha só como ele fica leve definido e leve ao mesmo tempo gente eu não consegui esse resultado com nenhum produto vocês sabem, ou meu cabelo fica muito definido e pesado ou meu cabelo fica muito leve e sem definição o que pra mim definição também não é um problema mas é óbvio que assim definido é muito melhor né gente a gente acorda pronta eu posso passar mais dias sem lavar porque não vai me agoniar a raiz não vai me agoniar aqui no comprimento e até aqui atrás ele dá 3 formas de finalizar solto e natural espalhe o mousse entre os fios e deixe secar naturalmente pra obter cabelos com volume reduzido sem frizz e com fios leves e soltos liso e moderado liso e moderno seque os cabelos com o auxílio de um secador e uma escova para obter fios mais lisos modele as pontas, mechas e franjas de forma estilizada para um look moderno e ousado se quiser fios ainda mais lisos aplique uma prancha mecha por mecha caixos e ondas definidas modele os fios com as mãos formando leves ondas ou amasse as pontas dos cabelos formando a quantidade de caixos que desejar para um cacheado ainda mais definido utilize o modelador ou o difusor e ele realmente cumpre o que promete vou mostrar mais de pertinho pra vocês verem tá com um pouquinho de frizz porque eu dormi em cima do cabelo mas eu não fiz nada tá gente acordei e não passei nada 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 pra mim vocês estão de prova aí né eu acho que é um dos melhores resultados que eu já tive a vontade que eu tenho é nem usar mais creme de pentear pra falar a verdade mas a gente sempre testa aí uns produtinhos eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês conhecem algum outro mousse pra cabelos cachados, ondulados, enfim ou mesmo que seja pra lisas mas que tenha essa pegada né de deixar o cabelo bom, natural bem levinho o volume fica bem legal como vocês estão vendo então assim, eu já quero testar todos os mousse possíveis nessa vida mas assim, eu não conheço nenhum além desse da Diva então eu quero que vocês comentem aqui embaixo bom meus amores então o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado dessa finalização e desse resultado e é isso fiquem com Deus um beijão e tchau tchau